Olá, caro leitor. Estou aqui para lhe apresentar o nosso curso de Direito Civil, volume 1, Parte Geral e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O nosso volume 1 é dedicado a todo o estudo da parte geral, desde a lei de introdução, claro, com todos os seus detalhes sobre direito internacional privado, e passando pelos conceitos de pessoa, bens e fatos, até desembocar na prescrição e na decadência e na prova dos fatos jurídicos. O nosso volume 1 está rigorosamente atualizado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo novo Código de Processo Civil, inclusive com todas as modificações sobre a teoria das incapacidades. Capacidade absoluta, relativa, curatela, tudo isso você encontrará a miúde no volume 1 da nossa coleção. Os livros estão atualizados também pela jurisprudência mais recente do STF e do STJ. Todos eles com capa dura, com acabamento e devidamente atualizados e revisados com a ampliação necessária dos novos textos legais e, claro, da jurisprudência. O preço, você pode perceber que é o mais acessível do mercado. Inclusive, para quem comprar toda a coleção, o preço sai diferenciado a menos de R$ 90,00. Por tudo isso, eu não tenho dúvida de que será uma leitura agradável, prazerosa e, sobretudo, que permitirá a você ter o contato direto com todos os aspectos da parte geral do direito civil. Inclusive com as referências à biotecnologia, ao chamado biodireito, que influencia através da fertilização assistida, da barriga de aluguel. E, claro, com a jurisprudência do Supremo sobre direito ao esquecimento, sobre biografia não autorizada e todas as novidades que o tema desperta. Eu espero que você tenha uma leitura muito agradável.